Esse lugar não é muito bom para o senhor, né, Sopato? Eu gosto de observar o comportamento das pessoas. O senhor sabe, Sopato, que antigamente as mulheres não mostravam a coluna assim, não. O corpo não me interessa. O que me interessa é a alma. Ah, eu não, Sopato. O corpo distrai mais a gente. Eu acho que não é pecado, não, Sopato, porque o Adão com a Eva não andava pelado. Isto antes do pecado. Ah, mas que pecado? Deus mesmo falou, cresça e multiplique. Bem, falou. Então, e como é que vai multiplicar vestido? Bem, você está de pleno acordo com a moda? Não, não, não bota nesse embruz, não. Não estou de acordo com nada. Dá com isso, mas que é bonito. Vem aí, sei lá, eu gosto. É que eu estou piando vídeo. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL